Estuda que a vida muda, ajudando a mudar o destino de uma geração. Alex Oliveira Através das experiências de vida pessoal e profissional do autor, este livro mostra como o conhecimento é o melhor caminho para transformar vidas em diversos níveis. Uma leitura motivadora e instrutiva para alcançar mudanças benéficas a longo e curto prazo. Você só precisa ler. Estudar significa procurar adquirir conhecimento sobre algo. Se você quer ter uma profissão que exija uma formação superior, é preciso se graduar na faculdade. Senão, o acesso ao conhecimento pode vir de leituras, cursos, experiências, etc. O professor, fisioterapeuta e autor deste livro aponta que a maioria dos alunos não sai das universidades apta para o mercado de trabalho porque se limita a estudar somente para a prova e, em muitos casos, o aluno transfere a culpa para o professor com a frase e, isto o professor não explicou, não será apenas na sala de aula que você acessará o máximo de conhecimento possível. Sendo assim, para ter sucesso, é preciso estudar muito por conta própria. É preciso ler. Leia. Busque ler algo sobre o que te interessa ou que tem a ver com o que você quer realizar. A leitura te proporciona independência e liberdade para aprender o que você quiser e evoluir em todos os aspectos da sua vida. Ensinamentos que aprendi lendo Alex Oliveira gosta muito de ler e, entre tantas leituras, destaca dois livros que realmente foram determinantes na vida dele. 1. O Vendedor de Sonhos e a Revolução dos Anônimos, de Augusto Curi, em que encontrou ensinamentos como ser menos ansioso, deixar de criar expectativas, manter o pensamento positivo, acreditar que, no final, tudo dá certo. Tudo passa por assumir a responsabilidade pelas consequências das próprias escolhas, sem culpar o mundo pelas coisas que dão errado. 2. Hackeando Tudo, de Rayan Santos. Leitura simples que motivou o Alex a escrever este livro e a adotar hábitos que melhoraram sua vida, como, por exemplo, fazer exercício físico diariamente, agradecer por tudo, todo dia, planejar tarefas. Então, fica a dica. Se você não tem o hábito de ler, basta começar. Comece com textos simples e curtos, diariamente. Substitua cinco minutos de navegação nas redes sociais por um pouco de leitura produtiva. Ao ler, é preciso saber filtrar e entender quais informações podem ser úteis na vida, pois nem tudo se aplicará à sua realidade. A inteligência pode se desenvolver através de muito esforço, disposição e dedicação. Thomas Edison, que inventou a lâmpada elétrica, disse Um gênio se faz com 1% de inspiração e 99% de esforço. É tentar, não conseguir e continuar tentando. Torne-se um professor. A melhor forma de aprender é ensinando. Frase do psiquiatra e professor William Glasser, que criou uma teoria de educação chamada Pirâmide de Aprendizagem. Esta sugere que os alunos devem ensinar uns aos outros depois de terem aprendido com o professor. Assim, entenderão melhor o que acabaram de aprender. Pare de se auto-sabotar Você é o principal responsável por tudo o que deu ou tem dado de errado em sua vida até agora. É importante perceber que muita coisa que a gente faz, de forma inconsciente ou automática, é prejudicial a nós mesmos. Se alguma pessoa já conseguiu fazer algo que você diz não conseguir, você está se auto-sabotando. Pare de acreditar que você não é capaz. Afinal, até quando ninguém nunca conseguiu, é possível que você consiga. Em 1954, Roger Bannister quebrou o recorde de corredor, fazendo uma milha em 3 minutos e 59 segundos, coisa que diziam ser humanamente impossível de realizar. Foram anos de foco e persistência. Portanto, em primeiro lugar, pare de se inferiorizar perante os desafios. E em segundo, quando falarem que você não consegue ou não vai conseguir fazer algo, mostre que eles estão errados. Você não precisa da crença e aprovação de ninguém. Basta que você acredite. Pare de reclamar Esse é um dos piores tipos de auto-sabotagem. O que muda a vida são as ações e não as reclamações diárias que se expandem e contagiam uns aos outros. Uma dica é, ao invés de reclamar, comece a agradecer. Você vai ver como as coisas vão começar a melhorar. Agradeça até por aquilo que ainda não realizou e elas serão atraídas. Ser inteligente é ter saúde. A maioria das pessoas não se previne e só dá valor à saúde quando já está doente. Praticar exercícios físicos regularmente é um importante hábito a se adicionar. A atividade física tem o poder de diminuir o risco de desenvolver hipertensão arterial, diabetes, acidente vascular cerebral, AVC e alguns tipos de câncer. Pode aliviar as dores articulares, melhorar a memória, entre outras coisas. Existem aulas online de poucos minutos para facilitar. Ou então basta fazer como o autor, que conseguiu criar o hábito de se exercitar, acordando todo dia meia hora mais cedo para passear com seu cachorro, que o cobra caso ele não faça. Subir escadas também é algo eficaz. Como estudar de forma produtiva? Dica 1. Revise o conteúdo aprendido diariamente. Quando o conteúdo que ainda está fresco em sua mente é logo revisado, isso aumenta a capacidade de absorção do conhecimento. Dica 2. Anote suas dúvidas. Procure entender aquilo que deixou dúvidas. Dica 3. Mantenha o foco na hora de estudar. Deixe o celular no modo avião neste momento. As redes sociais são grandes ladrões de tempo. Pratique a escuta ativa. Dica 4. Gerencie seu tempo de estudo. Determine horários de estudo diários. Desenvolvendo inteligência emocional. Esse tipo de inteligência é necessário para o sucesso em todos os aspectos da vida e facilita o controle das emoções diante de relacionamentos interpessoais e consigo mesmo. Como livro de cabeceira, Alex indica o best-seller Inteligência Emocional, do psicólogo Daniel Goleman, em que ele menciona pontos essenciais a serem desenvolvidos, como a habilidade de se automotivar, a persistência, o controle dos impulsos, a regulação do humor, a empatia e a esperança. Alex teve muitas melhorias em sua vida ao trabalhar a inteligência emocional. Desenvolvendo inteligência financeira. Outra necessidade é saber lidar com o jogo do dinheiro para prosperar na vida. Um grave problema cultural é que não é ensinado na escola ou faculdade como organizar efetivamente a vida financeira. Por isso, vale buscar conteúdo sobre o tema. Sugestões são arroba dicas financeiras no Instagram e o canal no YouTube Me Poupe, de Natália Arcuri. Dica 1 Pague-se primeiro. Abra uma conta digital, pois não pagará tarifas e evitará burocracias. Chame-a de conta da independência financeira e nunca saque dinheiro dela. Todo mês, guarde nessa conta 10% do valor que recebe. Isso é o chamado rendimento passivo. Quando você se aposentar, vai passar a usar os rendimentos dessa conta, mas não o valor. Assim, ele continuará crescendo e você nunca ficará na mão. Leia sobre tipos de investimentos. Saiba que não é necessário muito dinheiro para investir. Dica 2 Tenha uma conta da diversão. Outra conta digital, sem tarifas, em que você deverá colocar outros 10% de tudo o que você ganhar. Especificamente para gastar e curtir. O objetivo principal é gerar a satisfação de fazer coisas para você de forma consciente e controlada. Dica 3 Controle seus gastos. Para reduzir gastos, é necessário ter disciplina e escolher o que realmente é prioridade. Por isso, saiba dos seus pequenos gastos, pois eles fazem as coisas desandarem. O aplicativo WiseCash é uma sugestão para ter esse controle diário. Estude a si mesmo os cinco pilares do autoconhecimento para o sucesso. Baseado na experiência de vida e estudos de Alex, ele definiu cinco pilares para adquirir a sabedoria do autoconhecimento. Pilar 1 Autodidatismo Trata-se de estudar por conta própria e para isso é importante reconhecer qual a sua melhor forma de aprendizagem. Observe se prefere estudar lendo, escrevendo, ouvindo a uma gravação, desenhando, ouvindo música. Ou seja, você precisa saber se a sua forma de aprendizagem é visual, por meio de imagens, auditiva, por meio da escuta ou sinestésica, colocando situações em prática. Para os professores, é importante variar as aulas, de forma que todos possam ser beneficiados. Alex adota algumas atividades livres através de uma metodologia ativa, em busca de inserir o aluno no processo da construção do saber. Pilar 2 Automotivação A motivação deve vir de dentro. Claro que é bom receber palavras de incentivo. Elogios são poderosos. Entretanto, é essencial a capacidade de se automotivar, mesmo sendo difícil. Não se pode criar dependência de uma palavra externa para conseguir manter-se acreditando. Pilar 3 Controle do estresse Todo mundo se sente estressado por alguma coisa em algum momento, o que pode ser até saudável às vezes. Porém, a longo prazo, isso é péssimo, pois o estresse causa a liberação de hormônios que aumentam a percepção da dor, causam tensão muscular, especialmente nas costas e no pescoço. Uma dica, pense em tudo que te tirou do sério na última semana. Agora, imagine como você poderia ter evitado se estressar com isso. Na maioria das vezes, tudo que nos estressa é nossa culpa. E então, toda vez que algo te aborrecer ou estressar, reflita, como eu posso evitar que isso aconteça novamente? Assim, você vai focar na solução e não no problema. Logo, você vai perceber que muitas das coisas que te tiram do sério, para não dizer quase todas, são evitáveis. Pilar 4 Autofelicidade Apenas nós mesmos podemos saber o que nos faz feliz. E esta é uma questão que muitas pessoas passam a vida toda sem conseguir responder. Para Alex, essa busca é o grande propósito da vida. Porém, eis o paradoxo. As pessoas querem ser felizes, mas fazem coisas que as deixam infelizes. Por conta de um automatismo social, as pessoas esquecem de lutar pelos seus sonhos, pela sua felicidade. chegam em um momento da vida que nem conseguem mais responder o que as fazem felizes de verdade. Por isso, pergunte-se, eu faço as coisas que me fazem realmente feliz, ou faço porque todo mundo faz? Eu trabalho com prazer e satisfação, ou só trabalho para sobreviver? Ser, fazer e ter é a sequência do sucesso e da felicidade. Pilar 5 Conhecendo e superando os seus medos É preciso que você identifique quais são os medos que estão te impedindo de vencer. De onde eles vêm? Em que situações eles aparecem? Por que você os deixa te sabotar? Por exemplo, o medo do fracasso é traiçoeiro. Ele chega de um comentário negativo, de um pessimista, de uma notícia desanimadora, por uma pressão psicológica dos pais, familiares ou amigos. E acaba impregnando na mente. Sendo assim, toda vez que o fantasma do fracasso vier te assombrar, pense que se você não tentar o desafio, aí sim será um fracassado. Agora, se você tentar, errar, aprender e persistir na busca dos seus sonhos, você nunca será um fracassado. Continua. Estudar mudou a vida de Alex para melhor e é isso que ele deseja aos leitores deste livro. Aprender é algo que fazemos desde o nascimento até a morte. Portanto, o conhecimento não tem fim. Insta Insights O conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você. É possível evitar muitos erros observando e aprendendo com a experiência de outras pessoas. O hábito de estudar diariamente lhe traz como recompensa a possibilidade de mudar sua vida. Neste livro, você aprendeu que buscar conhecimento é a chave para saber lidar com as situações da vida, pois mesmo diante do desconhecido, terá a habilidade para aprender com as experiências e não desperdiçar os ensinamentos. Para evoluir também é necessário contar com as inteligências emocional e financeira. O autoconhecimento é primordial para conquistar a sabedoria de se relacionar. Saber sobre você mesmo te aproxima do mundo e revela o caminho para a sua verdadeira felicidade. O autoconhecimento é o caminho para a sua verdadeira felicidade.